Olá a todos! Vamos agora, então, abordar mais um assunto importante na química orgânica, que é a introdução às funções orgânicas. Bom, nas aulas passadas nós vimos questão de efeito indutivo, a questão da estrutura eletrônica, entre outras, e vamos agora dar uma aplicada nesse conhecimento, para verificar que toda essa questão eletrônica exerce influências primordiais e essenciais na questão envolvendo a classificação dos compostos orgânicos, uma vez que função orgânica é classificar compostos orgânicos. Pois bem, então o tema de hoje são as funções orgânicas. Vai ser uma rápida passagem, na verdade, pelas funções orgânicas, porque no segundo semestre a gente vai aprofundar um pouco mais, mas é importante que a gente entenda os princípios que norteiam as funções orgânicas para ver a sua aplicabilidade e a sua função, principalmente no nosso universo farmacêutico. Visto que existe uma grande gama de importâncias ligadas às funções orgânicas que norteiam a nossa prática profissional. Quais são essas importâncias? Primeiro, conhecimento das enzimas funcionais. Muitas enzimas têm as suas ações, suas características e suas propriedades muito relacionadas às funções orgânicas que elas possuem. E saber como elas atuam é importante para saber o bom funcionamento do organismo e também para saber como que atuam alguns medicamentos que inibem competitivamente algumas enzimas. A questão do planejamento de fármacos. Na química farmacêutica a gente estuda bastante a questão da modulação das funções orgânicas e até mesmo a necessidade de inclusão ou suprimir uma função orgânica para que um fármaco tenha maior efetividade. A questão da extração de substâncias. Às vezes, quando a gente sintetiza um medicamento, ele pode ter contaminantes e é conhecendo as funções orgânicas que a gente consegue separar um composto do outro e até mesmo a questão de extração de produtos naturais. Talvez em uma planta você quer extrair uma substância específica e é pelas funções orgânicas que você consegue inicialmente separá-las. A questão da toxicologia, porque a presença de grupos funcionais podem denotar que uma substância pode ser tóxica ou não e até mesmo a prospecção de um fármaco é possível remover uma função orgânica e deixar que algo que era tóxico se torne meditoso. Pois bem, então quais são os objetivos desta aula de hoje? Conhecer os princípios da classificação dos compostos orgânicos em termos funcionais por que eles são classificados e o que diz essa classificação que não é só um arranjo de letras Conhecer algumas propriedades básicas e diferenças entre funções e arranjo algumas vezes com teteroátomos para que a gente entenda melhor as atividades dos compostos orgânicos. Mas por que surgiu a necessidade de fazer a classificação? A necessidade se deu basicamente devido a algumas características que alguns compostos orgânicos tinham que diferenciavam muito de outros compostos como por exemplo a presença de átomos diferentes do carbono e hidrogênio do qual mudava uma solubilidade, uma persuasão tessidual entre outras características. E além disso, havia uma necessidade de agrupamento desses compostos que tinham características semelhantes que poderiam ser com relação à solubilidade que poderia ser com relação à reatividade e também com a ação no organismo. Para se ter uma ideia alguns compostos podem ser cancerígenos pela presença de algumas funções orgânicas em um dado arranjo estrutural com outras funções orgânicas. Então por isso a importância de se conhecer e ter condições de agrupar e classificar os compostos orgânicos. Pois bem, e outros motivos também levaram à necessidade da criação das funções orgânicas. O fato de termos mais de 19 milhões de compostos orgânicos então é necessário agrupar os que têm características semelhantes. A questão de facilitar o estudo porque dependendo de alguma determinada pesquisa que você faz você precisa saber as funções orgânicas e não cada composto em separado. E a necessidade que teve de dividir esse grupamento conforme a presença de heteroátomos ou também dos átomos diferenciados no qual existia uma similitude de características que eram importantes. Então nós temos diversas formas de ver os compostos orgânicos. Então nós temos aqueles que vão simplesmente ter carbonos aqueles que vão ter oxigênio aqueles que vão ter oxigênio com dupla ligação que pode estar ligado a outro oxigênio enfim, uma gama de possibilidades. E cada um desses compostos aqui apresentados acabam tendo características distintas e propriedades distintas. Só para dar um exemplo nós temos compostos que podem ser usados em processo de desinfecção e outros pelo contrário. Seriam compostos que estariam promovendo o acúmulo de micro-organismos e sendo infectante. Então por essas razões que a gente precisa separar conhecer as funções orgânicas não apenas na distribuição de letras mas o que ela representa o que quer dizer isso. E para a gente entender o que quer dizer isso existem dois conceitos que eu considero fundamentais no estudo da química orgânica para um farmacêutico. Que conceitos são esses? O conceito de carga parcial que o farmacêutico precisa dominar que significa o que? É aquela condição onde você tem um átomo que tem deficiência ou concentração de elétrons mas que não há quebra da ligação ou seja, o composto permanece estável mas um determinado carbono ou um determinado oxigênio ou um nitrogênio vão ter uma concentração ou deficiência. Geralmente é o carbono que fica deficitário ele fica com uma carga parcial positiva mas ele está lá. E o oxigênio e o nitrogênio geralmente ficam concentrados com carga negativa mas permanece ainda no composto original. O que pode acontecer de diferente é o que a gente chama de carga efetiva que aí a coisa muda de figura. Muda de figura em que sentido? Nesse caso, o que nós temos? Nós temos uma quebra da ligação e formação de compostos distintos fora a capacidade que ele tem de interagir com outros compostos. Como que a gente pode exemplificar isso? Vamos recordar o esquema da aula passada onde vermelho tem concentração de elétron amarelo poucos elétrons e verde concentração igual. Vamos pegar o exemplo agora deste composto aqui. Nele nós observamos a presença apenas de carbono e hidrogênio. Nesse caso, o que nós temos? Uma distribuição por igual. Não há carbono com mais ou menos elétrons. Eles estão em uma distribuição similar e equivalente. Se a gente pegar esse outro composto já aparece um átomo diferenciado aqui. Já temos a presença ali de um oxigênio na cadeia. O que diferencia bastante do composto de cima. Não só pela questão da letra O mas também de muitas outras propriedades que ele pode vir a apresentar. A primeira delas é o quê? A mudança na distribuição eletrônica. Nós temos uma concentração na região do oxigênio e o restante ali fica deficitário de elétrons. Só que aí temos um outro detalhe que é importante da gente salientar. Que esse carbono que está ligado ao oxigênio ele começa a apresentar carga parcial positiva. ou seja, ele é o que mais sente o processo de atração dos elétrons pelo oxigênio. Então ele fica com carga parcial positiva. Não há quebra da ligação mas ele sente esta deficiência. Por outro lado, o oxigênio passa a ter o quê? Uma concentração da carga negativa. E desta forma ele também fica concentrado mas não é uma concentração tão intensa a ponto de romper ligação. Esta função é o álcool que se comporta desta maneira. E temos agora um outro arranjo que aqui a coisa muda um pouco de figura. Nós temos dois oxigênios concentrando a carga eletrônica. e temos uma região deficitária de elétrons. Aqui a situação muda um pouco. Nós temos sim assim como o exemplo anterior um carbono que vai se concentrar um carbono na verdade que vai ficar deficitário de elétrons e ficar com carga parcial positiva. Só que nesta região aqui como a gente viu na aula passada o que acontece? O oxigênio rompe a ligação fica na forma ionizada e o oxigênio fica com carga negativa exposta. Nesta situação o que nós temos? Uma quebra como diz aqui na definição. Nós temos então uma quebra do composto orgânico e temos carga efetiva. A carga efetiva ela é muito mais intensa que uma carga parcial. Então vejam que não é só letras que mudam mas sim comportamentos. E que comportamentos são esses? Vamos imaginar uma molécula de água se aproximando desse composto aqui. Haveria algum tipo de carga para a água se aproximar? lembrando que ela tem o oxigênio que concentra elétrons? Não teríamos porque a carga é uniforme. Então você não tem aqui uma interação. Já o composto de baixo o que acontece? Se a molécula de água se aproximar você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade dos elétrons que estão no oxigênio se aproximar deste carbono e temos a possibilidade desse oxigênio se aproximar deste hidrogênio numa ligação conhecida como ligação de hidrogênio. Tendo a interação podemos dizer que é bastante solúvel. E no exemplo de baixo o que nós temos? Nós temos que se aproximar a molécula de água vou só apagar aqui se aproximando a molécula de água nós temos a possibilidade também do oxigênio se aproximar por esta região e este oxigênio se aproximar deste hidrogênio. Só que aqui é muito mais efetivo devido ao fato do oxigênio ter carga livre porque o hidrogênio foi embora. Então três compostos que possuem dois carbonos e muita diferença em termos de solubilidade. Isto é um princípio importante para entender as funções orgânicas. então nós temos diversos exemplos que podem acontecer a interação da água é um bom exemplo que a gente pode estar explorando então temos que avaliar se há centro de cargas se a distribuição é homogênea se existem cargas parciais para inicialmente prever se existe uma interação com a água que é um critério importantíssimo para o planejamento de fármacos. Para ilustrar então o que a gente vem dizendo vamos pegar o exemplo desse composto esse é um composto que apresenta então seus átomos diferenciados que são o oxigênio o oxigênio tem eletronegatividade maior que carbonos e hidrogênios e uma das ligações que o oxigênio faz é com o hidrogênio que antemão a gente já sabe que é uma ligação que envolve um fraco entrosamento de orbitais. Temos então uma concentração de elétrons na região dos oxigênios e o restante da cadeia carbônica um lugar com poucos elétrons presentes. nós temos então uma distribuição da nuvem não homogênea do qual pode acontecer a efetivação de cargas efetivas por exemplo o hidrogênio vai se romper porque é uma ligação frágil e os elétrons não estão muito tempo presentes para manter a ligação e nesse caso então vamos ter cargas efetivas e essas cargas efetivas ficam evidentes quando nós temos então aqui a presença de um hidrogênio ionizável e de um oxigênio também ionizável aqui com carga negativa e hidrogênio com carga positiva e temos também a presença de cargas parciais que vem a acontecer que é aqui com o carbono ligado aos oxigênios não a quebra ligação mas há uma concentração em outra região e um desfavorecimento principalmente desse carbono que está próximo aos oxigênios frente a isso se tivermos a presença de uma molécula de água então ela vai ter vários locais para poder interagir inclusive com ligações com cargas efetivas como a gente pode ver do oxigênio que é carregado negativamente com o hidrogênio positivo e próprio hidrogênio da água se ligando ao oxigênio de carga negativa além da carga parcial positiva que aqui está marcada nesta região aqui também exercer um certo tipo de atração então nesse caso nós temos uma interação forte entre molécula de água e esse composto que é um composto ionizável com carga efetiva por outro lado o que nós vamos ter vamos ter um composto onde nós temos um átomo diferenciado que é a presença do oxigênio fazendo duplas ligações e também vai gerar esta instabilidade no meio uma concentração de elétrons em uma determinada região então a distribuição da nuvem também não é homogênea porém mesmo as regiões com fraca presença de elétrons nós temos ligações com entrosamento de orbitais bem efetivas então não tem como ter quebra da ligação como no exemplo anterior então não há centro de cargas há cargas parciais como a que acontece com o oxigênio aqui representado do qual não tem quebra de ligação não é uma carga efetiva mas sim uma carga parcial que também tem a sua interação com a água não tão intensa quanto o composto da esquerda onde você tem carga efetiva mas é um tipo de interação que acontece sim lembrando do nosso objetivo da aula quais são os princípios então de classificação dos compostos orgânicos em termos funcionais distribuição eletrônica deficiência de elétrons em certos locais acúmulo de elétrons em outros e a capacidade que ele vai apresentar de ter carga parcial ou carga efetiva e isso vai influenciar muito nas suas propriedades como solubilidade e como outras interações certo? então ficamos aqui por enquanto e na próxima aula a gente verá então outros aspectos importantes ainda das funções orgânicas ok? então obrigado pela atenção vejam se há exercício no disco virtual qualquer dúvida estou à disposição